No comboio descendente No comboio descendente Pinham todos à janela Uns calados para os outros E os outros a dar-lhe estrela No comboio descendente A cruz quebrada à Pamela No comboio descendente Mas que grande reinação Uns dormindo, outros com sono E os outros nem sim nem não No comboio descendente De Pamela Portimã No comboio descendente Vinha toda agarganhada Uns por ver e rir os outros E os outros sem ser por nada No comboio descendente Daquela luz à cruz quebrada Peri no, inoro mame 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 Peri no, inoro mame